Êêêêêêêê! Meu pedazo Bimini! Oat haraxa-is is darap Velho lajo, vai-se ficar na parte Oat haraxa-is is darap Oat haraxa-is is darap Acha-scarap, acha-scarap, acha-scarap Oat haraxa-is is darap Oat haraxa-is is darap Parou a mãe de mim é que soubeu E falado e fila bem E tu pagou o não iscara Caracha e isso é um riscara Parou a mãe de mim é que soubeu E falado e fila bem E tu pagou o não iscara Parou a mãe de mim é que soubeu E tu pagou o não iscara Amado a mãe de a mão só biscara Ora o meu time é que soubeu, e papá doí, que lá vem recupado ou danista, e bota a chais, e estará Ora o meu time é que soubeu, e papá doí, que lá vem recupado ou danista Ora o meu time é que soubeu, e papá doí, que lá vem recupado ou danista, e bota a chais, e estará Até a meta é que soubeu, e papá doí, que lá vem recupado ou danista, e bota o cachorro osella Muayalde Tipo O atarachais estará para o panini que soubeu Inclamado e estelafe, é culpa no paninista O atarachais estará para o panini que soubeu Inclamado e estelafe, é culpa no paninista O atarachais estará para o panini que soubeu Inclamado e estelafe, é culpa no panini, é culpa no panini E a다면, não acusar happy O peito para o panini, é culpa no panini No fracaso de afetarachais Não sabe o panini que pesquisar Não é possível terá um panini de futebol Chega a bola não focada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL